Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero agora, a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar, todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, cante. Sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, me ajude a melhorar. Quantos precisam de Deus aqui nessa noite? Coloque as mãos no seu coração e faça essa oração comigo. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero, quero agora, a glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus aqui nessa noite? Eu cansei, já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Peço perdão, Espírito Santo, me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só quem precisa de Deus, levante as mãos nessa noite. Peço ajuda ao Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Me ajude a melhorar. Sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho, eu não consigo mais, eu sei. Olha pra essa pessoa que está docionada e diga pra ela o que você precisa de Jesus. Balança ela e diga, você precisa da presença de Deus. O mundo não pode te ajudar querido, os vícios não podem te ajudar, os falsos relacionamentos não podem te ajudar. O que você precisa é da presença de Deus. Quem precisa de Deus aí, levante as mãos e dá um brado de vitória querido. Levante a sua voz em adoração e peça ajuda a Deus. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Se é pra Jesus, eu acho que ele merece mais forte. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, o amém. Minha fé, cante. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. Adeus, seja o louvor. Se Deus fizer Se a porta abrir Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Quantos podem adorar a Deus aqui pelo que Ele é nessa noite? Dele venho sim Eu amei Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Levante as suas mãos Só para adorar Jesus aqui Se Deus fizer Se Deus fizer Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Sempre será Onde estão os adoradores aqui nesta noite? Cante Se Deus fizer Se Deus fizer Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se tudo der certo Segure as mãos desse vencedor E dessa vencedora que está do seu lado Segure as mãos dele Porque sozinho Você não vai chegar a lugar nenhum Então levante as mãos dele Bem alto Bem alto Diga Deus é Deus Balanche as mãos dele Diga pra ele Deus é Deus Independente da situação Independente do que você esteja passando Ele continua sendo Deus E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Deus é Deus Quantos estão sentindo a presença dele aqui nesta noite? Levante as mãos e cante Se Deus fizer Se a porta abrir Ele é Deus Se a doença vier Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus 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 é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Aleluia! Quantos estão sentindo a presença dele aqui? Tem uma música minha que está na 107 agora Graças a Deus tocando muito Fala do crente de oração Eu quero saber onde estão os crentes de oração aqui dessa noite Deus tem resposta pro crente que ora Que busca e chora Que luta e crê Deus tem resposta pro crente que ora E crê na vitória mesmo sem ver Deus tem resposta pro crente que ora Que busca e chora Que luta e crê Deus tem resposta pro crente que ora E crê na vitória Quantos creem na vitória que dê um brado de vitória, meu irmão? Deus tem resposta pro crente que ora Que busca e chora Que busca e chora Que luta e crê Deus tem resposta pro crente que ora E crê na vitória mesmo sem ver Com as palmas É impossível, mas Deus pode fazer Deus pode mudar Minha vida Quando eu oro, Deus responde Na hora, me dá a vitória Ele é capaz É impossível, mas Deus pode fazer Deus pode mudar Minha vida Minha vida Quando eu oro, Deus responde Ele é impossível Deus tem resposta 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 pra mim Canta aqui meu irmão Deus tem resposta pro crente que ora Que busca e chora Que luta e crê Deus tem resposta Está pro crente que ora E crê na vitória Mesmo sem ver Deus tem resposta Está pro crente que ora Que busca e chora Que luta e crê Deus tem resposta Está pro crente que ora E crê na vitória Mesmo sem ver Só quem é de Jesus joga a mão pra cima e bate palma aí Que busca e chora Que luta e crê Deus tem resposta Está pro crente que ora E crê na vitória Mesmo sem ver Só quem gosta de oração aí Dá um aplauso pra Jesus Porque ele merece Deus abençoe Quem gostou Bata palmas e dá grito de glória Quero agradecer A presença do Eli Soares Deus te abençoe a sua vida Viu meu amigo Em nome de Jesus Quem Eu sou de Deus 可 Deu